e aí cambada beleza ou eu aqui travess estou passando aqui rapidinho somente para poder anunciar que eu vou começar a trabalhar uma série de vídeos que seriam propagandas com o software livre com linux de um modo geral eu lembro que esse já foi um assunto debatido no diocast pessoal falando que precisa ter propaganda de software livre tal para poder fortalecer e assim a minha intenção é mostrar que existe esse tipo de propaganda beleza então espero que vocês gostem um abraço e falou você encontra canecas térmicas adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição linux favorita e muito mais na de o store acesse www.dilstore.com.br